Uma das marcas registradas da gestão Bocalom é o diálogo. O prefeito, prezando sempre em levar dignidade a toda a população rio-branquense, busca ouvir e analisar as demandas da população. Nesta quarta-feira, o chefe do gabinete do prefeito e secretário municipal da Casa Civil, Valtinho José, o secretário municipal de gestão administrativa e tecnologia da informação, Jonathan Santiago, e o assessor especial de articulação institucional, Hélder Paiva, participaram de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Rio Branco. Na audiência, os gestores falaram sobre as tratativas que vêm sendo realizadas com os sindicatos que atendem ao município, em relação à reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, o PCCR. Jonathan Santiago explicou que as reuniões com os sindicatos vêm sendo realizadas desde o final do ano passado, e as negociações estão avançando. Tivemos a necessidade de fazer os estudos técnicos, porque nós estamos trabalhando com recurso público, recurso dos impostos da sociedade, e tivemos um resultado final da receita corrente líquida apenas 24 de janeiro de 2022. E a partir dessa data, com os dados que nós tivemos do Tesouro Municipal, que nós seguimos com as tratativas com o município, com os sindicatos do município. Ainda, segundo o secretário, as conversas avançaram com a saúde e a educação. Estamos fechando algumas negociações, apresentamos, e a educação nós já fizemos uma proposta, já tem mais de 10 dias de implementação do piso de forma parcelada, porque não temos condições realmente de implementar em uma única parcela. O orçamento do município tinha uma previsão inicial de 12% para o ano de 2022. Esse orçamento estudado e aprovado pela Câmara no ano de 2021 ainda, dezembro, e os 33,34% saíram em janeiro de 2022. Valtim José ressaltou que a gestão está compromissada e de portas abertas a todos os sindicatos. Na verdade, a gente nunca se negou de atender o sindicato. É bem verdade que a gente pontuou com os próprios sindicatos que o ano de 2022 a gente iria fazer as discussões, sim, para valer, que é até porque é o ano do calendário da data base. E a gente está discutindo isso todo dia, reuniões de manhã e de tarde. É bem claro que as discussões estão bem tranquilas, bem pacíficas, mas tenha certeza que a gente está de portas abertas para discutir com todos os sindicatos. O presidente da Câmara, a vereadora N. Lima, enalteceu que a Câmara Municipal é o elo entre o Poder Executivo, os funcionários da Casa e a população de Rio Branco. E essa audiência pública é de suma importância. Nós fomos citados pelos sindicatos dizendo que a Câmara, o presidente de Lima, estava segurando o projeto aqui já do PCCR do município. E é menos verdade. Ontem nós recebemos a presidente do sindicato, a senhora Rosana Nascimento, e ela perguntou, não tem nada aqui, não entrou no protocolo, não tem nada. E para isso, nós vamos convocar os responsáveis pelo diálogo que está tendo na prefeitura com o sindicato para nos explicar como é que está isso. Legenda Adriana Zanotto